Amarildo Maciel, o frio nem chegou de verdade, eu já estou me sentindo um mexicano agasalhado. E esse é o período que as pessoas fazem justamente isso. Tiram cobertores, colchas, blusas, aqueles cachecols antigos, um ano no armário. Por quê? Está indo embora a estação do outono, dia 21 de junho, inaugura oficialmente a estação do inverno em todo o país. E aí, resultado, hora de retirar aquilo que está guardado por 12 meses no armário. Ácaro, mofa, fungos e uma série de outros acessórios que vem junto com essas roupas que ficaram guardadas. E tome problema respiratório. E aí é preciso ter muito cuidado. E nessa hora do Deus nos acuda, surge a Mara para salvar a pátria de muita gente. Mara, qual que é o principal tipo de roupa que vem aqui para a lavanderia? Bom, nessa época é muito casaco de lã, casaco de couro. E o que a gente tem observado é que os clientes deixam o tempo todo guardado, quando chegam na época do frio. Eles chegam mofados, com manchas amarelas, cheias de ácaro. E o que a gente sugere, a dica que a gente dá, é que durante esse período, tire do armário essas peças, coloque para ventilar ou traga para uma empresa especializada. E é aqui que elas cantam, lava a roupa todo dia. Que agonia. Que coisinha mais linda. Agora me fala uma coisa, você já pegou aqueles casacão, aqueles edredons, ficou guardado, estocado daquela miséria daquele armário, um ano, chega aqui só de abrir, já começa a espirrar? É, tem hora que a gente espirra, mas nem todos. Mas muitas pessoas têm o hábito de tirar, por exemplo, uma roupa amarelena, vamos mostrar aqui? Aqui, de couro, achei. Olha só, tem muitas pessoas que pegam uma roupa como essa de couro, tiram do armário, passam um pano molhado na roupa de couro, onde está aquele sinal de mofo. É, não pode. O couro tem o produto especializado para ser lavado. Se passar qualquer produto, não souber manusear direitinho, vai manchar, vai danificar a peça. E a passação da roupa, ou passar a roupa, é também mais um item que ajuda a matar esses germes, né? É, com certeza. Depois da lavação, vai para a passação, aí elimina completamente. Já imaginou se você tivesse que ir agora para uma clínica, ou para um hospital, procurar um profissional da área de saúde para descobrir quais são os mistérios em relação ao ácaro, aos fungos e às bactérias? Tem diferença, doutor Ricardo? Sem dúvida. As bactérias são germes mais relacionados com infecções do corpo, né? Mais agudas, né? As bactérias que causam pneumonia, infecções de vias aéreas como sinusite, infecções de pele, infecções de outros órgãos internos mais agudas, que produzem secreções, é o que a gente chama de pus, né? São mais infecções bacterianas. Os fungos são também germes que causam infecções no nosso corpo, só que de uma forma um pouco mais crônica. São germes de crescimento um pouco mais lento, né? Que eles não causam tanta produção de secreções, assim, como as bactérias, né? E eles ficam mais tempo parados nos locais, né? Eles conseguem sobreviver mais tempo na forma de pequenos cistos, vamos falar assim. Então, os fungos, eles são mais resistentes com relação a produtos que fazem a higienização de um espaço, de um domicílio, os fungos são mais resistentes, né? No mais, se a pessoa tiver algum sintoma persistente, procurar um médico é sempre uma boa pedida, né? Não, sem dúvida, né? Assim, evitar automedicação, né? Exatamente. E os sintomas persistentes, procurar um auxílio médico. Obrigado. Obrigado.